Simplesmente, já no começo da semana tivemos uma chuva de atualizações a respeito de trapaceiros, desde produtores de mouse e teclados se pronunciando a respeito do novo antishit dos consoles, até a Ubisoft banindo 20 mil contas que fizeram o bug de duplicar conta pra conseguir skins raras do ano 1. Eu vou te explicar essa confusão no vídeo de hoje, junto de atualizar a lore do game com a nova cinemática da Command & Force. Mas por enquanto, já deixa um likezão aí embaixo e corre lá na Twitch pra participar do sorteio de subs, valendo um passe anual premium de R$280 com skins exclusivas pra você. O resultado vai ao ar dia 3 de março daqui duas semanas, então já corre lá pra participar e boa sorte, viu? Bora! E logo após a revelação da nova operação, a Ubisoft já soltou uma série de novidades com as notas oficiais, incluindo essa, que é a mais nova skin sazonal da Command & Force, que vai ser vendida por 50 mil de credibilidade na loja. E junto a gente já tem a lista de correções de bugs feitas pra esse início de temporada. Dentre a lista, nós temos o problema de não poder pegar o defuser no chão enquanto corre, consertado, a barra de vida dos operadores vazando do card no modo espectador, consertado, operadores podendo dar facada através dos escudos corrigido, após até jogador profissional ter usado esse bug propositalmente no maior campeonato do ano contra a M80, o scroll do mouse preso no canto esquerdo da tela ao fechar o jogo, corrigido também, e inconsistência no áudio resolvidas. A lista conta com dezenas de correções, mas creio eu que essas sejam as principais. Seguimos com o problema de travamento acontecendo mais uma vez, infelizmente. Torçamos para que os bugs encontrados no TTS não passem pra versão final, né? Porque sim, inclusive, o TTS já está ativo com a nova atacante e tudo mais no PC. E a nova temporada chega oficialmente dia 7 de março em todas as plataformas. E a gente também recebeu no começo dessa semana a nova cinemática animada da Command & Force, que a Ubisoft já lançou bem cedo a propósito, mas não serei eu que vou reclamar a respeito. Pra quem perdeu, eu recomendo seriamente você assistir esse vídeo aí acima nos cards pra você entender o que acontece com a lore do jogo agora, após a morte do Harry e a introdução do novo vilão, o Daemons. Porque isso vai ser bem importante pras coisas fazerem sentido pra você daqui em diante. Como prometido, o Daemons ameaçou toda a Rainbow, dizendo que ele eliminaria todos os agentes da equipe, e como forma de vingar o pessoal da Red Hammer que caiu na selada, o Viper Strike estreou em uma operação no avião de carga da organização do Daemons pra tentar impedi-lo. E como eu já tinha antecipado, tem gente grande financiando a operação desse cara, já que a gente vê diversos mercenários em Muamba sendo transportadas em uma aeronave militar, que inclusive o Daemons foi bem sanguefrio jogando toda a equipe dele pra fora do avião só pra matar a Brava e o Capitão. Que por sinal eu gelei achando que o Capitão também ia de arrastar pra baixo, mas deu tudo certo e acabou que o Daemons conseguiu escapar com uma saída toda badass lá. Aí bando então que é a líder do Viper Strike, ela prometeu que a caçada vai continuar, mas isso só mostra que a lore nesse ano vai ser bem pesada, hein? Eu já quero mais o quanto antes, eu não sei vocês. E se você assistiu a revelação da Command & Force, provavelmente você tá sabendo que agora nessa temporada os adaptadores de mouse e teclado vão receber um nerf gigantesco com as mudanças do Mouse Trap, que visa dificultar a vida da galera de MT adicionando lag no tempo de resposta do adaptador. E surpreendentemente, o desenvolvedor da Shein, que é uma marca responsável por esses adaptadores, ele fez um pronunciamento dizendo que assistiram o anúncio da Ubisoft que eles já estão preparando respostas pra atualizar esses adaptadores, usando uma nova tecnologia chamada ProSmart exclusivamente pra burlar esse sistema do R6. Ele chega até o ponto de se desculpar pelo transtorno de terem que atualizar os seus produtos por conta disso. E caras, eu não sei vocês, mas que empresinha nojenta, velho. Ao invés de só aceitarem que o produto deles não poderá ser utilizado em um jogo, eles estão fazendo exatamente o que um hacker faz com um cheat do R6, atualizar o seu produto pra continuar lucrando em cima de uma trapaça, que já foi confirmada pelos devs que violam os termos de uso do game, usar o adaptador, e eles fazem uma nota aberta afirmando que eles vão lutar pra burlar isso. Sério, é bem nojento ter que ler uma coisa dessas, mas fé que a Ubisoft consiga derrubar isso o quanto antes. Que já falando inclusive de violação de termos de uso, nessa semana a Ubisoft postou um tweet dizendo que eles identificaram diversas violações do termo de uso de alguns jogos, e que por isso 19 mil contas seriam penalizadas por tais ações. Claro que isso se refere a galera que fez o bug de duplicar a conta pra conseguir skins raras do ano 1 do seed, que pra quem não tem noção, teve gente lucrando mais de 10 mil reais vendendo esse método a 150 reais em média por pessoa. Então teve gente que, acreditem se quiser, pagou pra ter um item que poderia ser removido da sua conta, e eu alertei vocês lá no meu Twitter há algumas semanas que isso poderia dar ruim, porque é um método ilegal de conseguir skins raras, o que não te torna muito diferente no final do dia do cara que comprou um wallzinho só pra testar, viu? Falaram que não ia dar em nada, que a Ubisoft não bane nem em cheater quem dirá quem usa bug, e a resposta veio aí. Diversas pessoas estão tomando banimentos de 7 dias em suas contas por conta dessa gracinha, e a principal dúvida que ninguém sabe responder ainda é se a Ubisoft removeu as skins da conta da galera ou não. Eu acredito fielmente que eles não removeram, mas seria legal se tivesse removido pra galera perder o dinheiro. Além do mais, algumas pessoas receberam um e-mail da Ubisoft ressaltando que você não pode compartilhar sua conta a Ubisoft, pois isso viola o código de conduta de maioria dos jogos deles, e que a galera que tivesse feito isso pra burlar alguma coisa tomaria um ban de 7 dias, e caso repita a cagada, o próximo ban seria permanente. Então dessas 19 mil contas, não tem claro só o R6 no meio, né? Diversos jogos foram incluídos nessa lista aí, mas os caras não tão pra brincadeira. Dessa vez foram só 7 dias, mas tomem cuidado pra não perder contas de anos aí por conta de skins, rapaziada. Skins? Pelo amor, né? Mas é só uma dica e no final do dia você faz o que você bem quiser com a sua conta e com a sua vida. Comenta aí abaixo se você fez ou se você conhece alguém que fez esse bug pra conseguir skins raras, e o que você achou das atualizações do vídeo de hoje também. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia, hein? Lembrando, fiquem de olho que nessa semana tem muitos vídeos a respeito da nova temporada, e também do ano 8 pra gente conversar logo mais. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal Sertiqueira pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho